Pessoal, tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que tamo aqui em mais um vídeo de Minecraft Vampiro E eu queria aprender pra vocês deixarem muito like nesse vídeo Vamos bater 300 likes nesse vídeo pra seguir e continuar pra me trazer todos os dias, fechou? Então quero ver geral deixando o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho E lembrando, eu faço live todos os dias na StreamCraft, o link tá aí na descrição O primeiro link aí, vai lá, cria sua conta e me segue pra assistir todas as lives, fechou? Lembra, baixa o aplicativo também porque é mais fácil pra você receber as lives quando começar, tá ok? E eu tenho o desafio do dia que é, vocês comentarem aí quanto é 3 mais 3, fechou? Comenta aí, e se você tá gostando da série, comenta a hashtag Vampiro e vamo pro vídeo Ai ai, como será que tá a Pimpolim? Será que ela tá conseguindo, sei lá, conversar com aquele anjo? Tá conseguindo descobrir alguma coisa em relação ao pano? Ou será que ela foi embora? Ah, se ela foi embora... Ou será que o anjo descobriu tudo que aconteceu? Que ela é fake, que ela só tá me ajudando, que ela não é nada que minha amiga que eu encontrei a... Ela no passado, sei lá... Ih, eu tô começando a ficar preocupado, hein? Até agora não é dela aparecer por aqui? Ah... Será que o anjo fez alguma coisa com ela? Sequestrou ela? Da mesma forma que ele me fez, me treinatrancou em um lugar assim? E agora ele colocou uma pedra super forte aqui que eu não consigo quebrar Nem usando a minha super força Ah, ele tá começando a ficar mais esperto E agora? Daqui eu não consigo passar, pô... Eu não consigo nem voar aqui dentro Ah... O que ele fez? Parece que ele tem meio que um rastreador Pera aí... É isso! Agora eu entendi porque ele chegou bem na hora que a Pimpolha tava aqui Será que ele tem algum rastreador na minha roupa que ele me deu? Pra me identificar o que eu tô fazendo E aí, sei lá... Ele consegue vir aqui e saber das coisas Do que tava se realizando no momento Puts... Se isso realmente tiver acontecendo, eu tô ferrado, hein? Porque... Imagina só... Se eu tentar escapar, ele vai descobrir Eu tenho que arrumar... Eu tenho que encontrar primeiro esse rastreador E arrumar uma forma de... Sei lá... Causar uma interferência no sinal dele Pra que... Sei lá... Ele não acabe não vindo aqui Porque... Sempre que eu tô aqui pensando Sempre que eu tô chegando mais próximo de tentar sair daqui Aí ele pega e aparece do nada Quer ver só? Eu vou testar pra ver se isso é certeza Vou sei lá... Vou tentar quebrar alguma coisa aqui Pera... Pronto... Vamos ver se ele consegue... Tá bom... Fingir que eu tô quebrando aqui Vai que ele aparece, né? Aí eu vou confirmar se isso mesmo que tá acontecendo Ah lá 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 Ah lá lá lá... Eu sabia... Eu sabia... Ô Jotinha... Ô pá vampirão... O que você tá fazendo aí Jotinha? Vim só pra ver como é que você tá Não... Não... Tô fazendo... Não tô aqui pensando na vida E a Pimpulha? Como é que ela tá? Deixa eu... Vamos dar umas coisinhas aqui, né? E... Ah, depois eu já vim também, gente Ah, eu sou da Bibi agora, sabe? É sério? Ah, quer dizer que você veio com minha amiga Você virou bicho em frente dela Eu era amigo dela também E aí agora você virou amigo dela do nada Algum problema? Não Parabéns pra vocês Isso aqui é você, não é eu? E ela? Ela tá lá, ué Na escola Tá vendo? Vai ser a nova professora Vai ser a nova... Que? É, ela vai ser a nova professora A escola vai reabrir daqui a um tempo Então eu tô treinando ela pra ser a nova professora A escola vai reabrir? É Hum... Vamos saber A escola vai reabrir Tá, é... O que que você tá colocando aí? É porque... É pra reforçar mais, sabe? Ai, não precisa Isso é muito escuro Não, não, não Tá... Você não trouxe o sangue frisco pra mim não hoje? Não Vai Vai, só leva pra pimpolha, né Agora Não O que que você tá fazendo? Ah Ah, não Não A luz é muito forte Tira Ah, decide Ou tá escuro Tá, deixa só um mesmo Tá bom Ai, tirou Ai, que erro Sai daqui Vai Tchau Tchau Pra você também Hum... Então é isso A escola vai reabrir a pimpolha e a professora Eu preciso... Eu preciso que a pimpolha venha pra cá E aí eu preciso conversar com ela pra... Pra, sei lá É... Ai, caraca Eu vou ter que esperar a pimpolha aparecer por aqui Pra eu poder conversar com ela E arrumar um jeito dela trazer o nome pra cá como aluno E aí sim ele virar um vampiro E ele poder me ajudar a escapar daqui É isso Caraca O meu plano tá começando a funcionar Bom Não era a forma que eu imaginava que deveria ser Mas Hum... Tá tudo começando a dar certo Ai, aí só falta agora a pimpolha aparecer Pra aí sim Dar tudo mais certo ainda Aquele anjo tá estranho comigo Ele fica o tempo inteiro em cima do meu pé Me chamando de loura, de bonita, de... De sei lá Eu não tô entendendo mais o papo dele Eu tô ficando cansada A próxima vez que ele der em cima de mim Eu vou dar um tapa na cara dele Eu tô ficando com raiva Eu só queria dar um jeito de me comunicar com o Jotinho Pra tentar... Sei lá Reverter esse negócio de vampiro e voltar a ser humano Sangue é gostoso Mas a canja de galinha da minha mãe é mais Poxa Eu tô com tanta saudade dela Será que o pessoal do acampamento tá notando a minha falta? Não sei Eu tô preocupada Ela tinha a Maria Aparecida da Glória Era a minha melhor amiga Ai, que saudade Ela e o Jorginho, gente Eu tenho saudade dos dois Eu acho que eu vou transformar os dois em vampiro É Vou esperar o Jotinho virar as costas no deles E trazer eles pro mundo do vampiro Boidepe, pimpolha Meu Deus, eu sou uma gênia Eu sou loira, mas eu sou inteligente, gente Pelo amor de Deus Eu preciso dar um jeito de me comunicar com o Jotinho E dar um jeito também de mostrar pra aquele anjo Que eu não estou afim dele Eu estou afim de um carinha chamado Beto Carreiro Que tá lá no campamento também E eu vou transformar todo mundo em vampiro Porque eu posso Eu sou vampira E eu posso transformar quem eu quiser em vampiro E eu vou dar um jeito de me comunicar com o Jotinho agora Ai, meu Deus Eu tô há 30 séculos andando aqui Onde é que é esse esconderijo? Da última vez que eu me vi Eu não era tão longe assim, não Bem que eu podia virar morceiro Será que virar morceiro é verdade? Ou é papo de filme? Vampiro de filme? Bem que eu já Eu vou perguntar isso pro Jotinho Eu Eu não sei Tô vendo a luz ali no fundo Acho que é lá Eu tô com fome Acho que eu Eu vou morder alguém É, eu volto a morder Eu Vou falar logo com o Jotinho Porque Eu não tô entendendo mais nada desse mundo Eu quero só minha canja de galinha Da canja da minha mãe E é isso daí Ué, pimpolho O que que você quer? Ai, Jotinho Quanto tempo Quanto tempo realmente, né? Mas peraí Você é louca Você entrou aqui Como é que você vai sair? Então Eu não pensei nisso Ah Será que o anjo tirou Conseguiu deixar você voando? Você consegue voar? Até lá? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Certeza Ele só tirou esses poderes Acho que de mim Boa, volta Volta aqui então Rápido Vou voltar, amigo Eu tô gorda Eu não passo por aqui Olha só Pelo visto o anjo Já tá confiando em você Ele deixou até seus poderes liberados Mas peraí Por que você demorou tanto Pra vir pra cá? Então Porque a escola Fica lá do outro lado do mundo E eu não sei se você percebeu Mas aquele anjo Tá muito estranho Ele tá com um papo de namoro De beijo De É Eu acho que tá começando a dar certo Ele tá se apaixonando por você Ai que nojo Ele é muito feio, cara Não dá, não rola Mas é por Isso é bom pra gente Sem contar que a gente Eu sou apaixonada pelo Beto Carreiro Quem demônio é o Beto Carreiro? É meio cortezinho lá do acampamento Posso transformar ele de vampiro E trazer ele pra cá? Por favor, deixa Vai, diz que sim Vai só um pouquinho Vai só um pouquinho Então posso transformar a Júlia Minha amiga Só um pouquinho Não 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 pode transformar ninguém Mas em vampiro Você não entendeu? Você já percebeu Ah, mas você pode Porque você é o bonitão Que pode morder as meninas Perdidas de acampamento Obrigado, gato Tá se achando? Eu fiquei sabendo Que ele não trouxe comida pra você Eu trouxe, tá? Sangue também Não quero não Tá bom Cansei Olha só Olha só Olha lá Que legal Olha só, tá? Foca aqui Ele tá confiando tanto em mim Que ele me deu um iPhone X Aqui, ó Nossa Olha só Eu vou falar pra você É... O... O Draco O Draco O Draco não O que eu tô falando? O Draco já morreu Eu sempre confundo, tá? O Anjo Ele chegou aqui e falou pra mim Que você vai ser nova Meio que é a professora da escola Não é? Ele diz que eu vou ser Porque ele diz que eu sou muito bonito Mas eu ainda não tô entendendo Então, é... Então Eu preciso que você faça uma coisa Quando o Draco for fazer Os chamadas Tipo... Ixi Tá Acho que eu tô um pouquinho forte Tá, deixa eu falar Quando você É... Eu vou fazer aí Tipo Procurar as pessoas Pra ir pra escola de vampiro Eu preciso que você Vá em busca de uma pessoa Pra ele Pra ajudar a gente aqui Fechou? Fechou Mas quem Vá em busca de quem? O nome dele é Noem Ele é meu melhor amigo E ele também já foi vampiro Entendeu? E cara, é bonitinho? Quê? Ele é bonito? Não Ah, então seria estranho Você achar um homem bonito Então ainda bem que ele não é Olha só Tá Foco aqui Então é isso, tá? Eu preciso dessa tua ajuda Pra que aí Olha só Tá cheio de lobo aqui na floresta Aí eles ficam fazendo esse barulho a noite toda Eu vou matar eles Vou morder eles aqui Então é Volga, vem cá Escuta Não pense em matar ninguém não E morder ninguém não Só pensa no seguinte Você Tem que fazer isso Você tem que ir atrás do nome Pra aí poder Dar tudo certo Pra que o nome venha pra cá Fechou? Pra aí sim A parte do plano começa a dar certo E a gente conseguir Sair daqui, beleza? Beleza Então me dá um abraço aqui Vai Pra me confiar Por que você me beijou? Não beijei? Beijo Beijo Não beijei não Beijo Ai você tá se achando muito Eu vou embora Olha se você continuar assim Eu não vou mais te salvar Beleza? Eu vou pro meu mundo Pra mim Oxi Eu tinha esse lugar Esse mal assombrado Ele sentiu Ah já sei Ele se identificou com o seu cheiro Foi isso É porque eu sou muito bonita Sou um dogzão Ai demônio Vou deixar um presentinho pra você Mata ele pibolho Ai Eu não Eu não tenho poderes aqui Você tem Ninguém mandou você Você tem poderes aqui Ai ele vai me morder Ai Viu o que você fez? O sangue de lobo Não é gostoso Tá? Não é Tá Tá Viu o que você fez? Seu beijo É Sai aqui Vai 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 Então você gostou do meu bem Então você beijou Deixa o sangue O anjo ficar sabendo disso Que ele vai matar você Em 3, 2, 1 Tá? Tá bom Vou falar pra ele Agora eu vou deixar um presentinho Pra você aqui Ó O que essa menina come? Alguém me fala aí Na moral Sério Meu amigo Que fedor Nossa senhora Tá podo hein Meu amigo Mas peraí Por que é que ela me beijou do nada? Ou ela é louca Que tá tentando Tá todo lado Ou será que Que ela tá gostando de mim? Agora eu tô na dúvida Ih Essa menina É minha louca hein Do nada ela tá Ah Tem um Não quero ser vampira Não sei o que Não sei o que Hoje ela já tá querendo Virar a família dela Os amigos dela Tudo em vampiro E os lobos Tá louco hein Aqui em cima Isso é louco Eu hein Ai ai Essa vida de vampiro Fica cada dia Com uma coisa nova hein Nossa senhora Não sei o que